Sou um cara estragado pelo vício e pelo susto Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo Me sentindo incomodado, refleti feito maluco Quer me dar um bom salário pra que eu mude de assunto Era quase primavera, flor já era quase fruto Fui abrir minha janela quando um beija-flor astuto Foi dizendo pra Bromélia, eu preciso do seu suco Dê a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo Dê a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo O amor é de graça, vive num mundo sem fim Pode ser piralada e também mandarim O amor é de graça, não tem data pra fim Toca choro na praça com seu bandoleiro Eu sou um cara estragado pelo vício e pelo susto Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo Me sentindo incomodado, refleti feito maluco Quer me dar um bom salário pra que eu mude de assunto Era quase primavera, flor já era quase fruto Fui abrir minha janela quando beija-flor astuto Fui dizendo pra Bromélia, eu preciso do seu suco De a Miguel do A.L. não há nada mais tão justo De a mim que eu dou A.L. não há nada mais tão justo O amor é de graça, vive num mundo sem fim Pode ser vira-lata e também mandarim O amor é de graça, não tem data pra vir Toca choro na praça com seu bandolim Pode ser vira-lata e também mandarim Não tem data pra vir O amor é de graça Toca choro e bandolim O amor é de graça 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 O amor é de graça